Pois bem, você aparentemente gostou bastante da primeira parte sobre coisas que o mundo moderno não quer que você saiba Então eu vou trazer mais Hoje no Rafux Repórter Aprendemos vários princípios do integralismo aqui na escolinha do professor Rafux Integralistas, o que comem, aonde vivem, como se reproduzem, qual o melhor preço para uma roupa batida da década de 30 Veremos hoje no programa do Rafux Santos Que pra quem não sabe também era integralista Brincadeira, o Silvio Santos não fez parte da A e B Mas poderia ter feito Saudades rei Enfim, vamos pro vídeo Pois bem, já pega aí o seu carvão e anota na laje que você tem bem do lado da sua cama Que eu vou fazer um tutorial pra vocês do que eu andei pesquisando sobre o integralismo Primeiro e mais importante é Deus Que possivelmente também era integralista Mas normalmente as concepções que as ideologias tem de Deus já dizem muito sobre elas Porque esse é basicamente a coisa mais importante do universo E no integralismo você tem um primado do espírito Que funciona da seguinte maneira Você tem Deus Ele se fez homem e depois houve o que todo mundo sabe Eu não vou entrar em detalhes aqui pra não dar spoiler Mas foi a redenção pela paixão e pelo amor dele Esse é o ponto mais importante da história universal Mas é graças a isso que todas as pessoas conseguem chegar a Deus E com todas as pessoas eu incluo você Esse ser maravilhoso chamado humano Que tem uma parte espírito, parte matéria Tem o início da sua vida em Deus E depois que você é churrascado por alguma besteira que você falou na internet Você tem o seu retorno a Deus Portanto Deus nessa concepção é o início e fim da pessoa humana E desse negócio chamado Deus você tem a lei revelada e a lei natural Ambas ancoradas em Deus e exerce papel muito importante na história humana No qual... Spoiler, a igreja fica viva até o final Portanto atestando esse primado do espírito que guia nossa vida nesse negócio chamado planeta Terra É natural que isso seja minimamente relevante para dizer o mínimo Nas questões que discutimos no nosso dia a dia Seja naquela cal gostosa de discórdia Seja com os nossos familiares Pois começa e termina em Deus Esse é o primeiro e principal fato atestado Bom, agora qualquer pessoa que estuda o mínimo desse movimento na escola Entende que eles são nacionalistas Ou seja, eles amam esse negócio chamado Boss tio, Cusil, Macaquio, Pretio E a visão de Brasil que essa galera tem é uma visão anti Deep State São contra essa visão de um estado dentro do estado Na época da República Velha que no Brasil isso tinha um sentido específico Porque cada estado tinha sua própria constituição E era um ente a parte do país Algo como a época dos reinos combatentes na China Mas no perfeitil de hoje é onde o nosso federalismo não passa de uma mentira mal escrita no cheat post de 88 E esse conceito ainda se mostra atual Temos vários Deep States atuando na nossa realidade Principalmente se você for carioca Só que diferente daquela época que eram estados da federação Hoje você tem desde organizações periculosas Até poderes que querem se impor sobre outros poderes E basicamente chutar o nosso amiguinho Elon Musk O que não quer dizer que eles defendiam uma centralização absurda Como o anão de São Borja fez entre a década de 30 e 80 Aparentemente o integralismo acredita nos corpos intermediários Coisa que eu vi que é bem semelhante a visão do patrianovismo E que emula boa parte das instituições da monarquia Estados intermediários funcionam como esses conglomerados de empresas Onde você tem uma atuação municipal, provincial e nacional Cada uma fazendo uma função específica da sua área Sem atrapalhar o trabalho do amiguinho Porque basicamente vocês fazem parte da mesma franquia E nesse nosso esquema de pirâmide do bem Você tem um chefe que garante um princípio de autoridade Que protege a nação Tanto dos seus inimigos externos Quanto de nego querendo fazer bagunça de forma interna Algo que eu percebi uma forte inspiração das ideias do visconde do Uruguai De descentralização administrativa e centralização paulítica Bem, é um esquema estritamente hierárquico essa visão de sociedade Essa visão puntlítica deles Leva a pergunta mais importante a ser feita para qualquer pessoa com projeto de sociedade Que é quem vai bancar tudo isso Assim entramos na visão econômica do integralismo Aonde eles acreditam no famigerado corporativismo Isso é o que mais usam para comparar o integralismo Com outros movimentos da década de 30 Que diziam usar esse mesmo sistema econômico Mas algumas diferenças tem que ser apontadas Objetivando criar um negócio chamado democracia orgânica O corporativismo une numa mesma expressão Empregadores e empregados De cada célula, de cada ramo das atividades produtivas do país Ainda que elegendo em separado os seus representantes Empregadores e empregados formavam relativamente a cada produção ou atividade Um bloco único E interessado na prosperidade do seu ramo Assim criando uma unidade social dentro da unidade nacional Agora, o corporativismo pregado pelo integralismo É mais completo que o do fandangos italiano Pois eles não consideram apenas as corporações econômicas Mas também as corporações sociais e culturais da nação Como as igrejas, o exército, a magistratura E as sociedades das ciências e das artes As corporações, portanto, não estarão no Brasil Subordinadas a um poder paulítico De origem não corporativa As próprias corporações serão o Estado É um corporativismo integral As corporações que organizam o Estado É uma visão aonde as coisas estão interligadas De modo que elas criam um todo ordenado Mas Rafux, isso é calmonismo Por que Estado? Bom, lembra do que eu falei lá no começo Daquele tal negócio chamado primado do espírito? Pois bem, isso de forma traduzida dá no texto da encíclica Heron Novarum Junto de mais um padre encíclica Que uns papas escreveram Que juntas dão um negócio chamado Doutrina social da igreja Que como o próprio nome diz É uma forma de organizar a sociedade Com uma visão bem mais próxima do corporativismo Do que as outras duas formas econômicas Que nego tá acostumado E bem, a igreja não é comunista Até onde eu sei E o modelo corporativo Tá bem longe de querer estatizar todas as coisas Diferente do modelo canhoto E outros modelos falhos Que foram tentados no Brasil E não deu em nada Pra você ter ideia Na época da picadura militar Você tinha hotel estatal Pra que caralhos alguém vai querer isso? O Estado integralista Ele deve prestar contas As instituições e corpos intermediários Que vem antes dele Desde da célula social mais básica Que é a família Até os municípios Províncias E só por fim a nação Algo como o princípio de subsidiariedade do império Inclusive essa influência da igreja na paulítica É algo que você tem no Brasil Na abolição da escravatura Quando o Papa fez uma bula Pedindo para que Dona Isabel Fizesse a abolição E ela obedece Até mesmo o Pedro II Que não foi nenhum santo Mas ainda assim foi o precursor Do catolicismo social no Brasil Que nada mais é Essa intervenção do Estado Na propriedade privada Dos senhores de engenho Inclusive todo o processo De abolição da escravidão Pode e deve Ser entendido Dessa forma Inclusive o primeiro cara A falar em direitos Trabalhistas no Brasil É justamente O filho da princesa Isabel E o cara arrumou Uma puta treta Com o governo republicano Por causa disso Mas voltando ao assunto Além de ser contra A ideologia Da foice martelada Eles também não veem Com bons olhos O liberalismo Já que a liberal Demograzinha Atomiza os indivíduos E corrói as bases Daquilo que é importante No integralismo Como a religião Além de criar caminho Para os tal Talitarismos Do século XX Que conhecemos bem Aparentemente O Plínio Salgado Gostava de um autor Que eu sempre gostei E estudei bastante Uma época da minha vida E eu não sabia Que ele gostava também Que é o Jacques Maritain Que cunha uma ideia E um conceito democrático Totalmente religioso Aonde a democracia Tem como alicerce O respeito A dignidade Da pessoa humana Com seus direitos Invioláveis Emanados de Deus Sua unidade Sua unidade de força Decorre da cooperação Inteligente De todos os cidadãos Para o bem comum Sob um governo Escolhido e apoiado Pelo povo Assim ela funciona Como um instrumento De progresso Expansão e desenvolvimento Da nossa cultura Enquanto a liberal Demograzinha Seria mais uma Oclocracia A democracia De Jacques Maritain Seria mais aristocrática Como eu expliquei No vídeo Sobre Demograzinha E essa visão religiosa Do integralismo É bem interessante Porque o Brasil É um país Onde diferente Dos Estados Unidos Da América Que tiveram Uma formação moral Integral Diferente da gente Que é aquele negócio Que o Edgar Leite Um cara que futuramente Eu vou adaptar Material dele pra vídeo Mas a gente O que poderia Se chamar Depredadores O brasileiro É desde sempre Individualista E subjetivista No quesito moral Que é a fórmula Matemática Pro Riri Levei vantagem E quem nucava isso Pelo menos Na época colonial Era a companhia De Jesus Justamente por isso Que o integralismo É tão interessante Desde a expulsão Dos jesuítas Feita por Pombal Até o surgimento Dessa Pemba Não tem nenhum Projeto educacional Bom o suficiente Que nuque A merdilidade Do bostileiro Sim O projeto máximo Do integralismo Era acabar Com o carioquismo Cultural Ou seja Eles são Um movimento Que perceberam O nosso problema Central E atacaram De frente Aonde tinha Que ser resolvido Até o marquês De Pombal De São Borja Jogar a única Chance do Brasil Pós queda Da monarquia De dar certo E de ser um País de primeiro mundo No esgoto Eu poderia Eu poderia falar Mais pontos Aqui E ir ponto Por ponto Da doutrina Integralista Como a mulher Integralista Que deve ser Safada E submissa Mas aí o vídeo A ficar com Três horas E eu não consigo Imprimir dinheiro Pra pagar editor Pra isso Mas enfim Se você quer Conteúdo extra E receber vídeos Com antecedência Faça parte Do meu Seja Membro Se você quiser Aprender mais Sobre o integralismo Ou saber as fontes Que eu peguei Pra fazer esse vídeo Pega as obras Dos três cabeças Salgado Barroso E o Reale E vai fundo Fih Se inscreva no canal Ative o sininho Entre no canal Do Telegram Que tá o link No comentário fixado Porque o Youtube Avisa de vez e nunca E é isso Se você viu até aqui Comente Ian Neves Narigudo Mas é isso Nos vemos Na próxima semana Comente Sugestões De temas Que você quer ver Aqui no canal E poder Hypar aqui Acabou Ví